Por favor, isso aqui é muito bom. Reabro essa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e faço para eu tomar a palavra, Sua Excelência, o Ministro Joaquim Barbosa, para a continuidade do seu voto. Bom, Sr. Presidente, aí em relação a esse partido, o ex-animal último índice, que é o subítero, né, que é a formação de quadrilha. A violência imputou o crime de formação de quadrilha aos réus Waldemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Antônio Lamas, Lúcio Funaro e José Carlos Batista. Quanto eu acusado a Antônio Lamas, acho que o canal não trouxe o neném, porque eu comprovar que os indícios de que eu acusado pelo outro participado da quadrilha. Portanto, o ex-animal é que o rei de licença bancária é uma única oportunidade para a responsabilidade é muito maior que o grupo de regulação das canais. Esse é o ex-animal privado que eu acusado desde o meu meio de contorno final da atividade comunal, seria necessário que entregar um negócio para o estudo de regulação das canais, porém, que é o sábio, e a trágica do estudo de regulação das canais, e a trágica do estudo de regulação das canais, e os deputados de regulação das canais, e, porém, ocorreram. Está se tornando a ver da minha história do que eu acusado de gastar o nosso método dos clínicos, que fosse a sua arte com o histórico. Você também não trouxe o dono que gostou, nos que beneficiou, não era na troca disso. É. O caso geralmente, o que eu acusado foi o que ele acabou, não foi o escaduou, e não surgiu mais a palavra. Qual é o jeito de nos tatujar, muitos falam que eu quero dizer que é muito estimado, então, José Carlos Batista, gostando pela educação ao julgamento, como a torca Brilho e Laval, no primeiro grau de edição, e, além do que na época do atendimento da violência, esses leões revestiravam um acordo de regulação prenuada pelo Ministério Público. Só que os leões que foram estimularam acolher por dois institutos do acordo, mas até na época que transforma a situação penal e se encontra as páginas do que, geralmente, é a situação penal. Assim, os leões não foram ajudadas na situação penal. Então, como vai levar uma questão e José Carlos Batista, que disponibilizaram a sua empresa, a sua linha de empreendimento, para a prática do imperado de vários filhos de lavagem de dinheiro entre os dois de Valdenmar Costa Neto. O raio culpinar, o que contém que o José Carlos Batista não teria qualquer responsabilidade por ato da guerra em mim, adotou a qual considerou que não deveria ter sido, e ele, José Carlos, que não deveria ter sido acusado. E o policial está aqui em tudo, que o acusado de José Carlos Batista não responde a ação penal apenas por ter a condição disposta da corretora de muitos filhos, mas por ter colaborado nos repassos de dinheiro atuados pela empresa Guaraní ao raio Valdenmar Costa Neto. Nesse contínuo, José Carlos Batista, que me interagiu de dinheiro em STEP, na sede do PN, e também para um intermediário do senhor Valdenmar Costa Neto, o senhor Henrique Borassai. Segundo final, em José Carlos Batista, o senhor Henrique Borassai poderia ser uma pessoa que solicitou o alegado incêndio, entre aspas, da Guaraní ao Valdomar Costa Neto, então é que esse foi continuado para dar a palestra de nisso-filde ao recebimento do dinheiro enviado pela Sede PIB ao presidente do PN. Conselho que os recursos depositados pelo núcleo publicitário que deveriam se destinar a citação do imposto impresso, foram, na verdade, repassados em espécie para o reo Valdenmar Costa Neto. Assim, o repasse de dinheiro por muitos sinais José Carlos Batista para o reo Valdenmar Costa Neto, esperou que, por meio de retiradas da minha espécie, realizaram o José José Carlos Batista, por ele, José Carlos Batista. Como já foi dito, José José Carlos Batista afirmou que eu trago dinheiro na sede do PN em São Paulo e o instandou com os PN de Alastair. Sinto primeiramente o depoimento do senhor Pilar ou pelo institucional. Isso foi ele. O agente da Alastair me ligou e me solicitou em uma conta bancária. Primeiro, eu enviou o chefe do municipal administrativo do Banco Rural de Minas Gerais, emitido o colar para o município da SMPD, nominado agora em oito, como se costumam nos apresos de 54, como quem sabe. Então, foi ele. Ele pegava o chefe de seis pacotinhos para mim, todos os chefe de administrativo. No ano de 2013, o sistema bancário nacional mudou a sistemática. Parou a omissão de cheques administrativos e passou a com TEDs. Transferência eletrônica. Como eu disse? Não é? Transferências eletrônicas disponíveis. Aí, eles solicitaram uma conta corrente para eles acentuarem essas transferências e acentuaram as transferências na conta da Guaraní. Não é isso que ele perdeu. Passou, então, a fazer essas transferências e o dinheiro, a Guaraní, continuou de passar o dinheiro a Valdemar Costa Neto. Tem um diálogo que trouxe do doutor Neto e o tratado por outro com a Roja, o Ricardo Batista, no custo da estação penal. Isso é possível. Se não for mandado, como o senhor se refere, é pegar pagamento para mais alguém, os doutores. Olha, o dinheiro se veio elevado em 99,9%. Eu entreguei para esse senhor que eu referi aqui, o senhor Henrique Boroscaio, que é o de lá. Ele é o dinheiro das crises. E, agora, o senhor veio elevado também recursos aqui em São Paulo, na República do Líbano. Ele está aqui dentro de lá. Para quem, Dr. Boroscaio? E o de lá do partido? O de lá do partido? Nachero, t o senhor... aqui em São Paulo, na República do Líbano. Ele, depois só. E o resto, o que ele quis foram levar lá e movidas cruzes. Não seria manter um vamos? Nachero. Nachero. O Sr. Rubinho Guimarães falou hoje isso, porque eu costumava levar na sede do P.O.L., do Partido Liberal, Morrigas Cruz, alguns trabalhadores. Seu acertivo, Dr. Roche? Olha, eu morri, eu não queria levar. Eu levava, eu veio na sede do P.O.L., aqui da República Bolívia, e isso eu tenho certeza de sua luta. E para o Dr. Henrique eu levei várias vezes, muitas vezes. Só para falar assim, o senhor levou várias vezes. O senhor quer dizer que levou dinheiro? O senhor levou o numerário em especial para ele? Depois eu levei. Dizem quantos dias, o senhor recorda? Depois, hora, horário, se passam, semana a noite, que vai ser expediente. No Partido Federal, se eu disse que o senhor não quer ser expediente, se eu disse que o senhor não quer ser expediente, se eu disse que o senhor não quer ser expediente, dinheiro que era depositado pela SMTB. Isso está correto? Depois, está correto. Então, o senhor contou. O senhor disse que eu fazia pagamento permanealmente. Nesse jornal, quando foi ouvido aqui hoje em dia, ele afirmou que eu tinha pagado esse pagamento na Santa Feira. O senhor sabe o porquê? Depois, é, como eu ainda estou falando, permanealmente. Eu era totalmente de olho. Todo final de semana, tipo de sexta-feira. Dizem que, como é que eram entregues em chefes? Em espécie? Em espécie? Em espécie? Em fervantes. Quando se percebe desse depoimento do réu José Carlos Batista, o aposado Waldemar Costa Neto contou com a colaboração dos formais administradores da corretora para viabilizar o recebimento de dinheiro que lhes foi prometido pelo Partido dos Trabalhadores. Através da Guaranímos, o aposado Waldemar Costa recebeu 36 troços e 20 sólidas transferências eletrônicas de valores aliados da SMPT, porém, ocasião do Partido dos Trabalhadores que ele enviou a interlocução. Essa intensidade e frequência da atuação dos quatro correlos, que se prolongou por vários meses, desde que se leu a agosto de 2003, instituiu-se na prova da existência dos vínculos subjetivos entre os réus e do elemento de estabilidade da associação criminosa. O aposado da SMPT não, mas também evocutou a sua tarefa na sua vida, como eu já descrevi em abundância. As declarações, porém, traçadas nos autos, ou nos 310, dos 414, no ano de 2003, revelam a sua atuação permanente com o Intermediário de Waldemar Costa Neto, que recebe o nosso dinheiro encaminhado pelo PP para o mencionado parlamentar. E o Waldemar mostra ainda que ele já se cumpre lá na Brasil de modo continente, sendo, inclusive, que apareceu na sede da SMPT em Belo Horizonte, e, em Brasília, para reunião com o próprio Marcos Valeri, para o instrumento de alguns repartos de valores em uma espécie. Esse fato foi comprovado também por depoimento da senhora Fernanda Clarina Somalho, o que é bem explicado. Os três primeiros livros da prática criminosa já situaram a fazer viagens constantes, do Brasília para o Belo Horizonte e do Belo Horizonte para São Paulo, com o objetivo de buscar os créditos emitidos pela SMPTB, na capital União, e legá-los para a empresa Guaralus, a qual, por meio do seu posto, serviu-se estabilizado pela entrega dos valores em domicílio ao destinatário final, que era o senhor Waldemar Costa Neto. Tudo em conformidade com o que afirmou, com o que afirmou Márcio Valeri, em relação a Rônus Bonval, que cumpria o mesmo tipo de palestra para o Partido Progressista, tal como vimos na segunda-feira. Só que não estariam tendo o item anterior, os cargos que é exigente de construir uma associação legislável, eternamente capitalizada pela união dos exígnios voltada ao propósito comum de lavar valores, sempre que o real prestigasse, sem trocar a limitação temporal prévia. Nesse fim, é portanto de mero contexto de agências, que se ligaram na associação eventual, não permanente, para a concentração de ato criminoso específico, definido e delimitado. Eu digo depois, no caso da análise, a presença dos elementos simplificadores do crime definido no artigo 188 do Código Pernal, associadas em mais de três pessoas, ao quadrinho e ao bando, para o crime cometer crimes. Portanto, exposto, presidente, eu considero materializado, com básanos dados aqui corrigidos, nesse ponto, a prática do crime de formação ou de quadrinho. Valdemar Costamante. Valdemar! 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 O bisco não foi denunciado Rivalente para este grupo. Eu vou deixar este outro parado. Valdemar! Aquele ponto, dentro do Lússia, a questão da forma afordada, a questão da comunicação via Globo. Já são aos domais desonáveis pelo meu ponto. E o caso, Jão, eu não tenho muito isso, Mas como podemos dar o problema sem necessidade de proclamação? Não, não é o problema, não é o problema. Não, não é o problema. Não, não é o problema. Vamos comunicar logo agora. Eu combinei com a minha jornada todos e deixamos para o segundo momento o crime de corrupção ativa. Nós vamos tratar nesses dias todo o nível mais crítico com a questão do corrupção ativa, e eu tenho um registro e lembra-se que ela não se atinge pelo relatório. Então, eu vou deixar o contato e eu já estou... Mas nunca, nunca teve que fazer o contato. Eu vou me ver agora, o ministro de Forro de Contagina em relação à cintotabarista das duas. Eu vou te ouvir aqui. Paquinhos, eu tenho aprendido com a sua pesquisa, a sua pesquisa, que eu quero saber, eu não tenho a vida, eu não tenho a vida, não tenho a vida. Eu tenho a vida, mas eu tenho a vida. Eu tenho a vida que eu estou em busca de uma pesquisa, e eu vou te ouvir ao mesmo tempo. De acordo com a galera, os senhores desatavos machinés, em seguida de novembro de 2002, serão mortos e remerciadores de Roberto Gonçalves, do Parlemental de Porto Buc, assinados pelo secretário de partidos de lemos companhiais, também também reconhecidos no caso dos partidos dos trabalhadores. O discurso Letra, em seguida de novembro dessas carreiras, a direção do Partido dos Trabalhadores pegou a negociar, em 2004, o pagamento de milhares de reais ao PTB. Então, a sua negociada foi anunciada aos parlamentares do Partido. E também, hoje, os filhos e os repassos e os promocos de pagamento, atualizados a cerca do emprego dos trabalhadores, esta é uma relação muito importante, porque, na segunda unidade dos deputados federais do PTB, nas rotações da Câmara do Deputado, tem um serviço a importância da forma de organizas, e na verdade, eu acho que os consequentes dos anos virados no setembro de novembro, em troca do apoio do novembro, que existiu em forma elevadíssima. As provas eventórias dos paralelos foram realizadas a partir de abril de 2003 até julho de 2004, em espécie, mediante o cenário de avalagem doer, oferecida pelo núcleo publicitário, em torno mesmo com o núcleo político. Por essa notificação, os paralelos acusados puderam ser valer dos exercícios perdidos no vento do Nenegro para receber elevados valerios em espécie, por sobre o resto, e se identificar praticamente qualquer rastro do oficina bancário nacional. Depois dos documentos, no caso do Nenegro, os primeiros pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadeiros, a parlamentar do PTB, através do marco de valerios, instituiu mais relaxed fazer proporção pela reunião rivista ab drafted ao Pará, quemろque jogou com cargos narcisistas. E este vice-presidente, o deputado federal rom немia o seu exército, o deputado federal na noite do PCB, que é o deputado federal. Quantoلك, ele aindaул que estudou em 24 a 29 mil, cada candidato do Derek Bal elitemakar, e hesitant ao exército bustando ouyoro 17, 17, 18, todo o que atleta de 45 e ainda cedo, já de 30, 1844, o atleta de 5. E esta é o trabalho de arrivados, seguidora da unilação de partidos dos trabalhadores aqui é o João Carlos Martins I e o Raul Releiteral, que em seguida o guia de valores. Aqui eu dou uma lista, olha o que começa, no dia 3 de abril de 2003, o valor de R$ 150 mil, o propósito, no dia 2 de julho de 2003, o valor de R$ 150 mil, o voto de setembro de 2003, o valor de 15 mil reais, e por aí mais, está o voto de R$ 1 mil no final de setembro, R$ 145 mil, no dia 2 de julho de 2003, confirmado por Roberto Jefferson, com a IMS, com o Palmeiro, pelo 4123 ou 4123, e também no dia 14 de novembro de 2004, o valor de R$ 100 mil, a parte referente ao José Carlos Martinez, em 1 de julho de 312 mil reais, às 6 de julho da B8, antes de ser Emparez deaturas em 2019, em 1º de ultimédicos de 2010, talvez em 1º mas 6 de julho do ano, 100, e 3124 mil reais, que são 오늘 3 casos em 2020. porque ninguém falou de alunos dos bem falados de parâmetros, mas não foi lá de verdade que nunca foi o FESCO, foi o ensinado de um reservatório de um governo que não sabe o que é do PNL. O que eu digo por ninguém que eles vêm festas é que os parlamentares do PT2 que o ensinado de uma faça só com ela, os colunos têm até o maior governo das câmaras do PNL, o comitante que não saia em cada um do que os daqueles que vocês têm. no mês de abril, no mês de 2003. O meu maior é de 40 milhões que eu saio. Entendeu, rapaz? Ou seja, embora em 2002, o PECD foi acolhado, o candidato de PECD, as valenciais presidenciais, que é filho dele, concorrente do candidato do partido dos trabalhadores, o PECD, em 2003, e os primeiros beneficiários de pagamentos periódicos, e os pés, e, aliás, 30 mil trabalhadores. A Coberna da Civertas, que ainda foi uma exploradora de proteção idiótica da Câmara do Departamento, que é formado em inglês, ou seja, resumir a atividade do valor de 44. Assim, o nosso PECD, lá já já cá os martinês, que tiveram, aspas, menos nada, isto é, com aspas, do partido dos trabalhadores. A CIDD, que deveria, e o nosso PECD, que deveria, acabam a metá-lo com a base aliada, para que vai colar todos os outros. Embora a CIDD, a prática do clínico, a cabeça da CIDD, e o resto da CIDD, o CIDD, que faz uma classe da CIDD, uma marca, e o resto da CIDD, 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 e o resto da CIDD. na Comissão de Oficial. Eu soube das licenças dos meus repartos. Agora, isso é todo de 2003. E eu soube que o presidente do PTB, na época, o que falou assim, o deputado Matinho, havia mostrado o repartos de todo, em número de chorais, no dia do tempo, e em milhões de reais. Existe mais comércio. Acho que se desigaste. Meu amigo, a minha história não é língua, e não é língua. Nós não vamos aceitar ele, afastas. E, deixando de calhar, não é? E, graças a Deus, nem daquilo que ficou fora, espontamado, então, tem lugar a mais do que foi em torno, nos fatos de realidade, que me veniu. E, porém, os deputados, só se prestam desta relação. O primeiro é que ele saiu, e que ele me entrou preso, e ele veio do rio, a valorização, negativo da kostos das arras. Isso. Assim, está acontecendo o negócio da Israel. Ele assumiu o presidente do Pechidão, e ele recebiu a proposta de dar seu trabalho e as dinheiras mensiknotes do domingo, que é o tal do Mensikauela, uma mensikaprola de água. E eu reprei. Eu muito cheguei ali da terra na casa do Pedro Ewa. E eu muito cheguei ali na casa do Pedro Ewa. Mas eu não estou em preocupação com os maridos, ministro. Estou impressionado pelo destino rebeiro. Ele está aqui com R$ 450 mil, R$ 150 mil. Estou impressionado pelo TBR. Esta é a valuta da curação de Bolívia e da Sinoma. Estou impressionado pelo presidente do PL. Talvez o presidente do meu salão. Fechados? Eu acho que o presidente do meu salão, que era o líder parlamentar do TBR, na Câmara dos Deputados, sabia das licenças do que ele chamou de mesada, a parlamentar. Mas, do que? Sabiam que esse exército Carlos Martínez, que, durante os seus partidos, não ia receber o recinto de Câmara dos TOS, de Câmara dos Deputados, não ia receber o recinto de Câmara dos Deputados. Assim, o acusado Roberto Rocha, que quando passou a ser ele para atender os recinto de Câmara dos Deputados, de Câmara dos Deputados, de Câmara dos Deputados, de Câmara dos Deputados, tinha continuação de que o Câmara dos Deputados era o fecho, por causa da constituição da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. O que é que o senhor disse, não é que é o centro da Câmara dos Deputados? Mas o senhor falou, sobre o lance do norte do ESP1, o que já foi o de todo esse, o lance do que quer dizer. O lance do coito de Câmara dos Deputados... ...do que ele aqui, em que ouça... ...e o lance do Norte que deveria ter um segundo... ...eleci do mundo em terceiro, desde os dois... ...eleci do arquiteto da área, em que o trabalho do preço do tipo, ...eleci ele, em que ele tomou o dano, em que ele vai poder... ...eleci ele, em que ele teve uma pressa que ele... ...elece ele, em que o trabalho da Câmara dos Deputados, que encendou a declaração do recado de recursos da proposta pública brasileira ao governo, com ele um pouco de sustentar as retações internacionais em favor dos projetos do governo, com ele declarar que não castrava a ideia de uma sociedade cristal crítica de recursos, pois tinha assuntos, mas o depredor ficaria receio de dever. Depois da sua conversa, naquilo que é uma dinâmica, de que é essa firma que tem esse método, tem tomado que é esse método de uma reunião, e corrida na residência dos deputados integrantes, deputados, na qual estavam reuniões Bozomão de Castanhoto, Dulce Rodrigues e o Regenúcio, lindas da bancada do PTB na Câmara dos Deputados. A nossa reunião é que o governo também é cancelado, o Regenúcio, o motivo do PTB não aceitar o respeito de um recurso de notágio para garantir o tratamento de trocação do governo no Congresso. Então, ainda assim, depois de fazer esse noto de que a gente não vetava os machinantes, o governo agressivo é que o valente da sistemática do pagamento de dinheiro, de um recurso de valor, oferecido a contribuir no mercado da lei, a experimentar os ativados dessa ação, e aceitou receber os pagamentos. Depois, o Sr. Jornalino se meteram e explicou em uma espécie escrita a aquilo que ele abriu dentro da Procurador-Geral da República, do meu salão transformou-se em um interesse dessa coisa, que, de 30 e 40 metros de gás de Carlos, na primeira vez, entre o final de 2004 e o final de 2004, teve assim livre a interesse do PT, dois passos, e procurava ter um estranho de livro, porque esse carinha me conheceu e também para que eu não colocasse em contato com o presidente do PTB, deputado Roberto Werther, no caso. Depois do meu prestado, por exemplo, eu queria estudar, também, a bibliografia, que os requisitos foram solicitados ao partido muito trabalhador, assim que ele tem dado, com ele, que o estado de 2003, foi no 4º do ano de 2003, acho assim. E, realmente, foi solicitado do livro de Suárez, sobre o primeiro de uma conversa, que, realmente, foi solicitado do livro de Suárez, de 18 mil reais, para repassar a Patrícia, e uma delação de Sárez, que tinha conhecimento, e uma delação de Sárez, que tinha conhecimento, e uma delação de Patrícia, e uma delação de Martínez, que, após o Paulo de Sárez, procurou tal recurso para apontará-la. Em troca, já não teve o apoio do seu partido aos presógenos do interesse do governo na Câmara. É certo que, por acordo com esse método de Martínez, os repassos efetuados pelo partido dos trabalhadores ao PTB, serão menos funcionários do que os verificados anteriormente, e também, em comparação com o Partido Progressista e o Partido Liberal. Porém, o acusado Alberto Guerra foi recebendo, sim, uma soma elevada, N do Oeste, em seu gabinete, e, após nós, de um acusado, N, a sua família N, e que chamou? Só é uma alta alta alta. No mundo. E o Partido Um Envoqueceu em essas notícias, a minha Basta, que é uma coisa que nos аjeados que dizem no Pro sait, qual é, a minha Basta! se recusou a informar como referir as novas maras. Afirmou o seguinte, o Dr. Artes foi um encaminhado do Estado e de intervenão de recursos repassados pelo PEPP, que se recuda a indica os baratissoros finais dos sábados melhores pelos tribunais de cháfonos. Certo que o que se encontra, se o que é esse legal está recebido aqui, e não quer saber. O que deve ser do meio de um passo de novo, da sua empresa, que faz no seu envio e não vá, não, testa lá, para a sua empresa. E o próprio terceiro One está sempre a mim para todos os lados, e de fazer isso. Então, realmente, o trabalho de poder de ser ouvido aí em um projeto de 48 anos de ANC-46 e acusado de órgão que afirmou o projeto. Ah, foi. E nem o problema, quando o seu agressivo na base estava justamente contra ele e o PT, mas o PT foi contra tudo. Como? O deputado Pedro Leandro me vinha tentando com o deputado do deputado de meio partido do PT, mas ela seria amontada em meu hospital. Então, eu nunca tenho erro. Por mais que ele ainda acho que eu este exercício, até o dia deste ano, que era um bonitinho que ele chama, que o mais bonitinho levado era o deputado Pedro Leandro. O deputado Pedro Leandro, que tentava levar os médicos deputados. Ele tem ele, ele não se lembra naquelaquela questão do deputado. Como? Por dia de agosto, de recado de 2022, o deputado de um partido, foi o estudo, que era para o partido, procurou-me e disse que? O qual é o deputado Presidente? Eu não sei o que é o presidente, eu não lembro, ela reuniu na casa do Pedro, em Caçada Maior, que eu liso em meu quarto comigo. E eu entro, porque ele me disse, meu irmão, eu não posso reter, porque eu não estou. Eu quero que eu venha com ele, eu liso. Eu não quero mais, eu. E os papéis estavam, o bicho de Rodrigo, que não vai ganhar a casa mesmo, que eu me errei. E eu liso. Mano d'ámonos, bama, eu sei que o Bruno vai fazer assim. Ele, né, tu te dava, que não vai aceitar comels campos amestadosados por tudo? Ou se fosse uma salva melhor do que tu l 23 years. Ahorita!" Muitos. Entendem,mansicesação. Quantos de 앞os outcomes hemups? Eu falei, então vamos ao menino que vai cedo. Isso aí é inserimento vai cedo. Eu falei, essa frase é que é um menino que vai cedo. Eu falei, essa frase é que é um menino que é um menino. Eu falei, é que o Jéssica passa-se. O DSAO funcionava para ver o outro partido que tentou levar o governo disso. E não são todos os deputados, para deixar isso claro. Não estão vulnerabilizando. Não todos os deputados, desde o país, para que todos recebem o meu salão. Nuitos me escondem, mas nem todos me acondem. Eu sou vinte até que a fuga é sempre me levado para o meu salão. A conversa que eu tive que amar aqui nós, que eu não recebi o meu salão. A conversa de um boiado comigo. A conversa de todo o homem. A conversa de vir com o agrindo. Só disse, históla do ges поддержão. Que a ver é o é noro 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 é noro. E quando acho que a ver é noro 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 é noro. About hope, assim, quem sabe, o garrar não é noro é noro. O lao não é noro é noro é noro é noro. Ele oublém mesmo, o leite, o leite. E eu vejo isso a menino que eu mostro, diz-lhe a todos que é essa proposta que eu já avarei, eu tenho que ler. Mas o que é essa proposta? Eu não tenho que melhorar os olhos do Presidente de isso acontecer. E eu quero informar que a minha bancada, no princípio da legislatura passada, diz-lhe a gente, vocês estão falando desse meu salão, nunca era a voz corrente, eu continuo de quem não ouviu falar no meu salão. Então, eu permiti que o meio de a forma que eu ia tentar o que eu esteja soltando aqui, eu recebo. E eu faço a vida, isto é o que eu mostro na minha casa, o meu salão é o que eu mostro e eu disse, com aspas. Digo eu. Quem é isso, como a allora decía, decía Roberto Dostos, promente Nostos anterrido ou a práctica periédica dos pagamentos, ainda assim, crime de corrupção de patrimônio seria caracterizado e é que o atrasado recebou nada mais Printing, nada longos do que a taxinha de quatro mil reais de patrimônio dos trabalhadores. E como eu não tenho a clareza, a soltão e distribuição desde o ano, sabe? A pessoa cujo... A pessoa cujo... E aí eu vou te ver pra revelar. Ora, toda a nossa... Nesse momento, eu achei isso. Então, assim, para impedir dois repartidos políticos, que não apagam que os dois... que acharam o voto de sua bancada, que já deixaram o seu dívida à prática corrupta. Ou seja, o resto da lenda pessoal, não para solicitar recursos, mas para solicitar o Partido dos Trabalhadores da Fidelidade, o apoio de ser partido aos exigências do projeto de governo na Câmara do Departamento. O trabalhador foi analisado, foi uma metodologia idêntica que foi entregada pelo Partido dos Trabalhadores em relação a todos os parlamentares acudados na estação penal. ou seja, o uso da revelagem criminosa oferecida por Marcos Aéreo em sucesso para a Praça de Crimes e a Rádio de Vieira, até no livro de 2001, capítulo 4 da noite. do ano, capítulo 6 da noite. E também a Seminista, que é permissão, ao longo de ações como um presidente de governo de novo em março de Lucia, a liberação! E o único que representou a paz, a de repente decycle de governo de Martello e a liberação de Roberto Santos, que é uma forma, seja a liberação de a liberação de a Rádio de Vieira, é troca de montagem e devido. Estou dando para nós no dia 1 de dezembro de 2013, o cavalo de Máximos, são dinâmicas de 2013, o cavalo de Máximos, claro que é muito, é o dia 1 dezembro de 2013, para o vivido de 2012, é o cavalo de renda e feira, que os atos de troca de 2013, todos os atos de negocio, eles precisam verificar a compensação do mundo, que não tem algo que eles já estão vendo no Brasil, não tem algo que eles estão vendo no Brasil, porque eles não são poucos, são só que eles estão vendo, não tem algo que eles estão vendo, estão começando no Brasil, não tem algo que você já sabe, o Brasil, o Brasil, o Brasil, que eles estão no Brasil, é isso mesmo, e da possibilidade que a gente também está na lua do atual. Só uma coisa que o Fábio da Pujaca e o PTB, a sociedade da Pujaca é que a gente também pode analisar a cada um de outros lugares, que a gente também está em perigo, nos dias 27 da Pujaca e 2002, só a lua do Pujaca, que é o comércio da Pujaca, Uma hora de interpretação, do dia depois, estrela da plataforma que é de regressões que mudam a então. Esta hora já o viu bem de recrutar melhor. Tudo de uma hora de diagnosticar como dissemura na plataforma, não tem nada melhor. Deeper de agir em breve, já é a brilho de lourdes, e é o que está farmers. Estabele de uma hora de diagnosticar zero a de 40 mil euros en cada vez decimado por isso. Então é mais 1000 oito. O trabalho do Estado é valentia no ano, companheiro. São 16 de mil euros, chairing de 35 mil euros, sonorados Fantasianos da época. hta 14 mil euros. Terveiro de 1 mil euros, senhoras e senhores recursos. em 2004, em inglês da lei recarou-se a rodada de cidadãos que ganhou. E tarde de agosto de 2004, 68 mil mil anos que acabou-se a linda de cidadão de quem ganhou-se a rodada de cidadãos que ganham de cidadão. A rodada de cidadãos que ganham de cidadãos, que não ganham de cidadãos que ganham de e para os estipos, às brancas do trabalho. Mesmo dell'incidente, usamos um pouco mais, sempre queira para o queibimos em aniversário, na círculo de alemão dos liquidas e 4.000 euros, na círculo de alemão dos liquidas e 4.000 euros, na círculo de alemão dos liquidas e 3.000 euros, e por dividindo numa das liquidas, mais milhares de juros nominais. Os recibos internais assinados R$ 40 mil de partidos, a partir do dia 15 de agosto da década, estão batalhados nos meses de abril de 2003, mais de 2003, dia de 2003, setembro e dia de 2004. E a partir do dia 15 de agosto da década, estava batalhados nos dias de 2005, enquanto o dia 15 de agosto da década, estava batalhados nos dias de 2005, Não! Eu entusquei! Eu entusqueii! Eu entusquei! Eu entusquei! Eu entusquei! Eu entusquei! Eu entusquei que eu entusquei que eu fraquei que eu... Eu entusquei que eu entusquei que eu venho a mais se mexeu para os outros, porque o negócio que eu tenso que se vê é um ano e... é muito difícil de ter percom. O segundo é o de quem é que tem uma obra. Aspen. O que é o objetivo é que isso é respeitoso pelo Meu Jaiz. O maior de 4 milhões em duas pessoas. O maior de 4 milhões em duas pessoas. O maior da primeira é o billing. O maior de 3 milhões em um daquilo. E a segunda é o primeiro somário de julho em 214. O maior de 1 milhão em 48 milhões reais. que eu tenho lá na reunião que eu encontravam na sala da presidência do PT2, roubando tudo isso em seis anos de galéia. Todo o tipo do presidente é participado na reunião, foi roubando tudo isso. Isso quer dizer, quando eu entendo na sala do presidente do PT2, o numerário já se encontrava, tendo a mesma. O que eu entendo é que eu entendo é que eu entendo no Brasil e Banco Rural. Outra parte. Se eu viria, na mesma questão da história do Jornal do PT2, que é o meu caso de 4 mil anos, aqui é o exibido do Partido dos Trabalhadores, há ainda trânsito de declaração prestável e atualmente, que não tinha o Jornal do Cimenteiro. Se eu viria para o Jornal do Cimenteiro, eu invento o Jornal do Cimenteiro, em março de 2020, na reunião do deputado Raul, Raul de Jornal do Cimenteiro, na transgência de 2012, em 2012, em 2012, em 2012, pensaram que o primeiro secretário do PT2, em uma companhia hoje, produziu 1.370 e uma transgência de 4 milhões para o Jornal do Cimenteiro. em 2013, por exemplo, por exemplo, hoje o que a gente tem aqui para o Jornal do Cimenteiro, não, senão as pessoas, que não estão havendo muito, não, se repeteu que a sua gestão, são extraídas assim, mas por exemplo, de 8 milhões, por mais 4 milhões, eu respondo os problemas do PT2, entre aspas. Portanto, esse pequenino, em vez de um ministro, ele também não deu a ser acusado em contas, porque, se tem um ministro que deu a vontade de indivídua do Partido dos Trabalhadores, que tinha que dar a cidade para a organização criminosa, que se estruturou, para as plantas de apoio político, que agora deu a mesma câmara de prestágio. Agora, o senhor percebeu, que o senhor percebeu, que ele não estava a parte do líder, que ele não estava a parte do que o rapido. A lei messedar essa grave foi um dos militares, mas, se for ele, que não me lembrava que o senhor fez um ministro, ele teve a gravidade de exce, porquê, o que ele coloca em mim? Ele significa que eu não tinha nada, sem o dinheiro, que não tinha nada de poder, porque, realmente, ele nunca tinha nada de poder de descerado. Então, de novo, a minha parte é uma perspectiva de um grande relatorial entre os partidos dos trabalhadores e o que também. Ainda mais, esses retatos são muitas vezes ilícitos, efetuados para outra roletagem de outros partidos e estudar atividades não legislativas, que não vão muitas vezes o que é 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 a sua vida. Não é ajuda de companhia. Tranca aqui. Estas declarações prestadas que eles já estão levando o tempo, pelo mesmo uso. Obrigada. 1889, depois que a gente ter captado 100 livros, sim, eu tenho essa informação aqui nesse momento, mas tem também esse que a gente nem deu ação por na casa, adiante a nossa legenda. As declarações foram procuradas de instituição de um negócio mais legal tratado da galera do Brasil, a santaíra, 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 a santaíra. E agora a viagem da santaíra, que é essa a uma questão da galera, e o que é o governo muito bem, o governo muito bem, a buncha de dólares do Brasil, e o governo muito do que, ou seja, mesmo que faça o Brasil foram, e o governo muito do que, ou seja, eu não lembro de nada, 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 eu não lembro de nada. . 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 Estou falando essa história do meu salão, pensava-se. E só quero dar um diálogo de redacto, bom, especificamente, tal, minuto, de verdadeiro, e que buscou ter um resto da equipe local. Ela se virou da reação de estrelas e regras de jornal. Muitas vezes, em um público de redacto, já se afirmou. O que é o que é o que é? para cada estudo de ter lá, para cada eleito e cada galeno, para as melhores novas, no caso de uma que foi a favor dela ele. Então, depois de tantas bolas, para o que é que é o nosso galeno, que a partir desse galeno e não adorace, reposta de uma área para os membros de show para o cara a daima de sustentação do galeno. Mas isso leva à cita-fraz, que foi a traz union, que aquelas coisinhas no seu organismo. O caso é que é uma outra coisa, que a atosão vai mudar de ordem da câmera, que troca em uma linha que está em espera do lado da cruz, para que a Walomar estava abaste para ler, porque não era o espaço de uma série de fatores da nestação, que não era o segundo. Igual a gente, a senhora que eu praticava o clima de garotos caraios e da neta, ele nasceu muito difícil e foi muito arredatado de visual. Ah, mas... E até tão maravilhoso na tua passada, no primeiro dos anos do 3 de novembro, a prática mais visual era de política cultural. Mas tudo isso é bem, que é, é a minha, mas são boas, é a minha, uma série, uma série que eu não tenho professores, mas não turno, as o que eu estou a falar, que eu estou a entender, eu não tenho certeza, que eu estou a entender o que eu estou a entender, eu vou ter conhecido hoje, que eu não quero ver com a minha performance como um pequeno, que eu estou a entender que ela está na sua primeira parte de garotos caraios e rio, que eu estou a entender agora que eu estou a entender tanto quanto eu estou a entender, que eu estou a entender. Essa é a ser a mente que deu a experiência com o talento que eu estou a fazer, que você deve enviar um lugar de agrípio do trabalhador, ao invés de sua, e ainda vai ser uma established maior tendo uma instituição, e vai ser uma aqu pendingação de uma terra na minha terra, como a coleção da cidade que já está nos atingindo. Então, parece que esses pais já estão abertos ainda. E esse agosto da lei é que não existe Justamente, não é diferente ao relatório judicial. Justo que é o que realmente é legal. Se sabendo, informando que, seguido o denúncio, os recursos preferidos do PTB Nacional teriam condições para a métrica dívida de campanha de 2002 e preparação para gastos para campanha de 2004. A questão é que, também, as instituições e recursos para a pasta estiveram ainda em um teste de cenário de domínio e rural. Estão já que foram recolhidas pelo deputado Romero Ferro e dos picados estados da retirada dos galões, assinaram com o dia de recinto. E, no centro, os recintos serão para entrar em secundir a procurador-geral da República. Estou deputado de Marcos Galera e, porém, os recintos do rural dele, desde a época do local de rua. O nome do rolê-geral da República, da lista de terceira censo do recurso de Marcos Galera, pelo indicador de delírio, e, em todos os recintos que o cPUF de Marcos Galera é que os recintos de Marcos Galera e os recintos do local, e, em todos os recintos, que o curso de Marcos Galera e os recintos são de Marcos Galera, Car elected yourselves. ład. Então... Porque dele o primeiro nome se quer que venha ao dar. Eu tenho uma notaéraleza que eu estava buscando esta grande moção. Eu tenho uma nota hora. ...E образ steps a gente atingir daqui. Eu tenho uma nota outra. É uma nota, é uma nota. Muito bom te ver se vai entender ai. Eu acho que o dinheiro é que a gente está indo para o trabalho, e eles vão ver o nosso. Eu tenho que ver o nosso país, que é o nosso país, mas o nosso país não é que é o nosso país. E... O meu irmão, o que eu quero dizer é que eu vou ver o nosso país. Eu vou ver o que eu quero dizer na frente, eu vou ter cada um de vocês, Ele diz, avindade para uk雨�나, que foinessante na sua Rainha Pe Orion, e nem CARs em dia. Há um pedalexo. Em muitas coisas do ouvido, o qual é a certa würden te asiya applicatione. Mas normalmente todas, devem ver a della parte avaliação da monchlagune, por isso que pode ser vous al hacking, para resolver, sharing a direita de clichiaely. Você pode não fazer isso dentro de uma vite소ca. Trago porque é aquilo que é melhor. Até em geral agora. Eczne de um jogador de agronegócia, E agora, aqui, é um fantástico, né? O fogo lá foi mais em caso da bancada de... da parte do Supacrício. Alguns dos ativistas que foram, já foram terminar, que eram menos desfacados. Mas nunca é o que a gente foi acerto e que a bancada de texto em vindo como seu corpo, juntada pela estrelas, que a gente tem que escrever a menina de sete casas. Poder falar, a melhor arte. Então, os líderes das ministras, não é tão cagudado que você deu, das atalhas machinadas, é pra intertá-lo, com os aparelhos, caro este pé do primeiro de pranjão de asa, a vitória, pra descansar em conta do real, pra ganhar, se desigual, e ter o pedido de trabalho, da retalha de protetê. Que eu acho que nós fizemos, e eu estava muito feliz, mas não batendo as relações, não estendi a vida de estudar, mas estudar, e se adoro, nem importa. Não, na verdade, não é para estudar, não é? Só que não é uma pessoa, é uma pessoa que eu me conheço, E é o seguinte, eu estou falando sobre o espaço, eu quero falar sobre o espaço de púlculo da noite na vida, eu vou falar sobre a questão do meu trabalho, eu vou falar sobre a coisa do meu trabalho, dentre com ele, a pessoa um grível, e isto ainda é um trabalho que eu quero dizer, não sou eu, e aí eu vou ficar em uma parte, não vou falar sobre o trabalho lá, coisa que eu quero dizer, e o meu trabalho desde o seu trabalho, eu vou falar sobre o que é isso, mas eu vou falar sobre o que eu sou eu? Mas eu vou ter que saber se fazer também que eu não vou abrir o meu curso de escola, uma palavra de ferro, até uma outra, no dia 2 de julho de 2013, quando eu vou ter que ver a minha parte do Paranormal, para se dirigir ao STL e pelo interesse, eu vou poder ir procurar a sua senhora das questões e o melhor que eu acusei deve ser lá, de ver o que é o que é que eu fiz, não estou lá. Eu sei lá, agora eu vou ver o aspecto que eu fiz aqui, eu vou ter que ter que ter que ter feito aqui, então eu vou ter que ter feito aqui, que eu tenho que ter feito aqui, eu vou ter feito aqui, o certo nominal a este é de PNB, o valor de R$ 25000. A maior dor de certo nominal a cerca de R$ 30. Um dia na hora de acontecer o fato, a partir do lado de que o Immortus de PNB Eu venho abraçando e trazendo uns 50 mil reais, e trazendo para a campanha do diretor eleitoral o partido trabalhista brasileiro. Com a oportunidade de recebimento de uns 50 mil reais, o Dr. Alex chegou a entrar nos detalhes das meninas, porque era estimulado o responsável. E eu fui aqui na campanha do diretor eleitoral de cidade eleitoral. Então ele conhece que ele ganhou um monte de coordenador do PTB, e eu falei o que ele sabe o que ele traz e a do Senhor Jesus que o Senhor Jesus, do Senhor Jesus que o Senhor Jesus, Deus e o Senhor Jesus. Então o conhece que Ele ضiou o Senhor Jesus de Deus, a kira eleitoral daquilo que ele faz, e assim que ele faz o amor de Deus que o Senhor Deus, é que ele faz o amor de Deus que o Senhor Jesus deve reen soar. E assim que o Senhor Jesus deve reen soar no teu lado e meu amor de Deus que ele faz. Mobiliza o outro. Isso é o que ele representa o tempo que ele faz o melhor do lesão que ele está fazendo Os colegas são também atirまçados no desenvolvimento do pensamento da mão de fracas, e que há uma esportação da vida de pessoas que recentemente começam a achar que há que toda a minha família é o desenvolvimento do pensamento da mão de fracas, e que nos afinaram as escrituras de esperança de um pensamento da mão de fracas. Fechado. Diz-se a ele que a estranha sentada que ele ainda tem o meu prestador, estou devendo ir no Correio, em 200 anos de 2001, preciam uma responsabilidade dos recursos. Diz-se a ele que ele ainda tem o meu prestador, ele ainda tem o meu prestador, ele ainda tem o meu prestador. Diz-se a ele que ele ainda tem o meu prestador, ele ainda tem o meu prestador. Diz-se a ele foram, que ele também tem o meu prestador deес cries e ao seu prestador de transformadores e marcas com importa se ela viu que ela não se passa, não existe o meu prestador de que ele está gravando por trás do pacto, que é usado o ramo René Corolla, na coletiva do Parque Municipal, a que o ramo é o judiciário, que ele é o que mostrou em 20 anos, e sacou de valor e os capítulos estrangeiros. Assim, foi engajado em 23, o secretário do Parque Municipal, que ele é o presidente do português do Parque Municipal, para realizar o pedido do secretário do Parque Municipal, para que ele alheasse os recursos para a denunciação política. O gesto do que eu vi do Deputador da República, procurando até o ministro do Crespo, que eram descoadáveis dos deputados, para que eu terminei a solicitação de recursos. Cerca de três a três dias após a nossa reunião, o ano de início entrou, entrou em pelo projeto de liberais terminam na ordem de 132 milions ou ajeis. Então, vamos lá. Nós já vamos remontar que os outros valores da Côte-B, morais e na Recagem. E quem nos fazer o que não é que se cibre, como já viu ela, se perfil é que a melhor a dificuldade de violência, é razão da questão, tão bom e recado. Logo, acusado a esta, nem até a gente descia o mandato para valentar o interesse do controle, como a ele ainda está evidente da camiseta e transporte da Câmara do Deputado. Eles usavam os buitões, então é Álvao, 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 ainda só, Álvao, Adalto. Então, a gente pediu para ele, assim, Álvao, Adalto. Quando a Fernanda Guerreira ontem levou cantando sobre leite d'ora pelo leiteiro, tendo a tão atitude procurada pelo Deputado Romeo, que é quem formou o interdêncio, que encontrava se pedido nas cartões pandosa. Então, a Fernanda Guerreira se transformou a uniterência do gerente, porque também está no interdêncio para os viandos que assumiu as dúvidas de cartões e que também que pagam as mesmas ter apoio do PT nacional. Muita gente que foi questionado por roberto erótico, se não deveria procurar domínio de fora, a clínica roberto não deveria ser do cidadão. Se a senhora ainda roberto erótico, então o médico deveria trazer a mesa para chamar domínio de fora, se não deveria ser domínio de fora. Isso é importante para você que é domínio, que não é certeza a receber o roberto erótico. Isso é importante lembrar que o assunto é o conhecimento de roberto erótico domínio. E no saído aqui, aí ainda é um diário que construiu o seu roberto erótico, então é importante lembrar que a época, o roberto erótico é o presidente daqueles que estão no esporte. e quando dizia mínimo, não é metade do interropeiro que não é um diário que o dinheiro que faz para comércio. Portanto, espero que você estive em um dinheiro, vejo novamente a entender isso. Valeu, mesmo que eu sei que o Dr. Leandro Peró, valeu tudo por causa do Deputado Federal e Presidente da Comissão de Transportes, que tem vantagem indecida, ou até o ministro de Brascois, que é muito atendido a ocupar tudo, que não tinha qualquer resposta obrigada por reduzir cartela do acusado no meio-terrâneo. O acusado no meio-terrâneo é que, finalmente, não só ganha os recursos que vivem tão longe. Porém, afrontou a lei, notadamente, que é a vantagem mística, que eles têm razão do caso parlamentar por ele ocultado, o meu peixe de R$2.872 pra ter sido sentado, no dia 13 de agosto de 2004, por meio de escas e a razão de jogo foi utilizado por uma os raízes por parte do Ramon Rolebar, que enviava lá a autorização do Ficacur pelo Luccomo, já perto da sua empresa, no meu peixe de uso. sobre a disponibilização do voto, acredito que ele enrola o que é impacto. Então, que esse acusado teria que haver dado a alegada doação, ou de ação, que aí diminuiu o impacto da população eleitoral. Pero, o que é tão seguinte sobre o que é o impacto. Então, agora você vai ver o impacto que ele não se enfaçou. A gente que vai usar o impacto que ele não se enfaçou, o que é que vai ser muito mais fácil, que vai ser muito mais fácil, porque ele está passando. Você vai ver o impacto que ele não se enfaçou, que ele não se enfaçou em 5,000 dólares de bilhões de bilhões. Então, o que é que vai ser mais fácil ou mais fácil, que ele não se enfaçou em dinheiro. tinha disponibilizado por R$ 60.000,00 de doação para diversos centrais eleitorais e municipais de interesse do PTD. Que esses recursos foram mencionados para diversos coordenadores de centrais de polícia, tendo muitos municípios e ministrados de nível geral. Que esses recursos já foram disponibilizados pelo PTD, já que foram disponibilizados diretamente da SMP2 para os candidatos dos diversos municípios de nível geral, que não utilizando nenhuma partilha da doação para os milionários, que naquela época não desculpava qualquer mandato eleitoral. As milionárias foram os milionários de partidários. Porque sempre que a doação dos milionários, terão interpretado pela SMP2, ele deu a interpretação de R$ 47.537,00, a título de milionário por taxa. E portanto, o PTD foi o PTD, que não nos recebeu no voto rural, a partir de R$ 72.812,00. Porque o PTD decidiu a vacinação da R$ 2.812,00. O PTD foi o PTD, que o PTD foi o PTD que o PTD, que o PTD foi o PTD permitiu produzir aquela mesma oportunidade entre os suportes para beneficiar os produtos financeiros da lucha hoje por dia. E também no mundo tem que construir a administração de cese de cese de tudo, porque obviamente eles fizeram tanto recurso. Porque naquela hora, o grande mercado nosso produtivo da cláusula é estabilizar o número da CETA com o aluno que viveu. Se eu estudo, ela é bastante, caía, depois de todos, de 50 mil reais através do pédio número 09-02-033, uma conta corrente textual do Dr. Aróis do Banco do Brasil. Você está me avisado, porque o que está em um leitinho, que é levado ao escritório do Dr. Aróis, valendo de 20 mil reais, 3, 2 reais saindo do Banco rural, não da تم Какadera, a verticalização técnica totalmente de 50 mil reais. O que você não é, se eu não sabia para onde eu teria 50 mil reais, tinha que poder frylo em Pá. Um leito para o aparte de 500 mil reais, um leito para o安市 do Franco e para o chá, um leito para o público milde, encaminhado em no Banco Rural, numa taxa de 34 de mil e 4 de reais, depois do que o Instituto Agamem na Precação Escolar do Declarão, pagou taxas e cotas e dotes ao Banco Rural, na partida 19 de reais, e saiu na agência de 32 mil para serem depositados em muitas agências próximas, o que resta o tempo daquela oportunidade. E, desde que o Instituto Agamem não está recebendo os valores no seu lado da China, no Banco Rural, a escolher cristianos pagos, que deseja consignar o concurso, que pede a fiscalização universal e não estímulo para o declarante, só declarar a missão e a empresa é o SMTB, que dependendo de que o pai não é que não conhece o Banco Rural. Então, aqui, o que é muito forte dignitaria e uma medida intelectual, e que, estudando como funcionário do Banco Rural, preencheram o formulário que me geram o nome da SMTB como o único recurso daquele recurso. E o que eu acho? O que é que é que eu acho que é um problema, que é que eu acho que é importante, sendo eu acho que é que eu acho que é melhor a minha cultura. Além disso, eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito repassado. E a gente não tem que olhar um prazo de ajuda a viver em uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. que o resultado prometeu a inversificado por erro da retirada dos valores. O erro de 71 da restitutora tem duas, ou seja, um novo mecanismo que nós lá estudamos. Mais conhecimentos a ele, que é a verga constitucional do Réu Maçalão, coletiva pela senhora Fernanda Carilha à autoridade de livre retiração, a ser 1176-24, já existeu um registro de anúncio. 29 de agosto de 2003, 10 horas, já é melhor o resultado pelo Romero Kimbos. Fecha aspas. Deu dois meses depois. O que é o Romero? Era isso mesmo pelo sistema contegado neste estado, ok? Dois meses depois desse encontro com o Marcos Aléz. Por conta da gênera da secretária do Marcos Aléz. O que eu falei assim mesmo, nós admitimos que as pessoas viram de internal viagem, do Renato Romero Queiroz, e nós sabemos mais que a garantia nacional é na agência do Banco do Ar, da Universo, no 31 de agosto de 2004. A taxonela afirmou que, depois de todo o seu caminho na troca de Romero Queiroz, o que era do Réu havia conhecido em Alívio, e pela propriedade de Alívio, e o médico parlamentar estava da Lívio. A Arnaldo, um Bairro que ele lembrava um grande e leirão elas caçávam do Réu Romero de Heróis, também é servido do réu. Neste fato, como atacaram as folhas que são estragas e proteínas, como quem foi, e confirmaram as folhas de integração de clientes. E eu posso, por exemplo, acudado, 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 acudado. Tente também recebendo dinheiro também na bestia, ao longo do ano passado, localizado pelo grupo politician-cultural da organização criminosa, que tinha acudido muitos votos de valores a outros. Passados marcadores revoltados, Os caras notários afugados trataram com o artigo e era responsável. As provas vendidas demonstram que eu não acompanhei, aos que eu entre afugado Roberto Géfico, que é com o caralho realmente erótico, a partir do curso do Partido dos Trabalhadores. Participando até o próximo vídeo com o Partido da Câmara e que eu não tenho que fazer a agenda e de acordo com o Partido da Câmara. As provas vendidas por último, eu recomendo que eu não consegui fazer a agenda do que o Partido da Câmara era um contrárioator de Parano para os nomes ganhou, a partir do que o Partido da Câmara foi todo. E eu disse que ele estava escutando o progresso internacional, que foi o direito do Partido da Câmara. Então eu não sei se eu achei que é para os nomes ganhadores que eu tinha dado o que eu tinha, que é um interesse que eu tinha, que eu tinha ficado geralmente. um recurso privilegiado sem excelente, era, artes e pergerencia do PTB nacional, baseado no rei dos deputados remontos da Vieta Social. Fez toda a rotatória judicial, que ainda se apoiando, afirmando que recebendo um estudo de acordo para as eleições em 2004. Aspas. E depois de ter acertado que o texto teria taxado que o valor do IPTB, o senhor alude o aproveitou o marco do valor e disse o seguinte. Ou o senhor retroalha que irá reforçar o custo do IPTB. Ou através do empreendedor ou através do retroalha que retribui três anos, que não através do texto. Claro, esse é o meu aprendizado o marco do valor. Então, o nome do valor do valor do estado da igreja, a parte do universidade do IPTB. Aquele aprendido, o modelo do mercado do IPTB, o valor do IPTB, o valor do IPTB. Aquele aprendido, o modelo do mercado do IPTB, o valor do IPTB. Adejon Cassito, o fiscal arm perso. E o tamanho do PITB e o valor do IPTB, o valor do IPTB. O valor do IPTB? Parece que já se aposem para o mundo do IPTB e 12 anos. Até que a gente ja viel Greek católico sal Gorbara SPC... ao parecer de 200 anos para oito no IPTB. que fica ao lado das distintas áreas de história do pacífico do trabalhador, que procurava ele acompanhado para desastrar a humanidade, que é também que os vários trabalhadores caemam acompanhado de um requisito de encaminhado sobre a luz do toalho, que é o que faz com a luz do toalho. É só um procedente. Se você tem um requisito de cair, nós precisaremos de um crime para que possamos enfrentar os repassos parlamentares do PCE2 a legenda seguinte passos. Portanto, esses que foram repassados ao PCE2, também foram indicados e desnudados, inicialmente há de avançar os maquinões, infetando-se a emas companhiais. Exato. Vale ainda gostar. Então, resolvido, acirmei a citerência dos Correios, que o do papai que acusava ao PCP sentiu que ele tem um plano de rendimento real, pois ele é passado e ele é acusado emas companhiais. Em termos de diálogo, eu acreditei que ele as no teu líder em sua rua. Seu os corruptores, em da igreja de átua, senhor entenderam que o deus constraintias em seus maquinadores e enoçaça o contato de R$ 1.08 mil do país quão ele é do céu. Ao que é, é um atentamente interno, é um distinguished destaque em termos de R$ 10 mil, quase R$ 1.5 mil. Não é tudo aí não é fato. Mensa em contato, eles têm em frente, mas em contato, que os miembros da passada, e o Deputado do Alineo, que é pior do que págino dele. Não, é o compadre. Então, da minha mulher, a que a nossa menina da contrária tem o que diz o que é que eu tenho que ver com ele. Apois. 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 no nome de diversas funções internacionais, comercial e agotadoras. Os trabalhadores podem afirmar que ele entrega o dinheiro para já cinco anos, que já é um discurso de termos de 10 mil horas, que é o transporte, por exemplo, lá de janeiro, que é o valor do mercado e o gasto da cultura. Quanto aos valores para os três partidos de trabalhadores, por exemplo, o que é o dinheiro para ter estudado europeu, o que é o dinheiro que o dinheiro para ter estudado, das recursos estadunidais e da região europeu, que é a realidade internacional em Brasília. E também, no recogimento de 50 mil reais, o que é o dinheiro que o dinheiro para ter estudado europeu. E ainda um dinheiro para quando tiver estudado europeu, que é solicita o doutor Roberto Ferrasto, e ele tornou o doutor Roberto Ferrasto, e o doutor Roberto Ferrasto, o doutor Roberto Ferrasto, e ele tornou-se a responsabilidade do怎么样 do TCB nacional. Que o doutor Roberto Ferrasto escolheu a ajuda de emagrecer o doutor Roberto Ferrasto, a ajuda para as faixas de atos de trabalho em Brasília para trazer os recursos habitivos. Os valores, no recorte de um voto de um real, foram interessados pelos titulares do PTB do Mineiro aos declarados na sede do PTB Nacional. Os valores foram passados para o presidente do Partido Roberto Rocha. Obrigado. que é o poder menino nacional, ações e os agentes, que é também horrível acusar a matemática dos três caminhos e não acusou muito do que devem me importar, que é um sítio de uma liga de 24, e declarar que recebem a liga de famílias com famílias e para o secretário na escola de Portugal, no terceiro sítio de uma liga de operação na UPD para se preocupar com as senhoras e senhores na UPD desde a nova reporte, que é o contrato para se informar de esse alinhado municipal, que ano de 2021 comunicou ao Dr. Arantes que já havia por reputados com os senhores vados com os senhores e os senhores e o deputado federal no entorado. Que a primeira finalidade da liga do Decolo Aranjado, a UPD, teria de estar em eleição média para o Diretório Nacional do Público. Que após os senhores formados para os senhores regulados, senhores, da UPD, que está na escala de um que ele tem que ir em Liga Lourdes, Liga Lourdes. E que não é na direção da Clara e o paciente que dirigisse a duas avanças bancárias, a saber, em linha do Banco do Brasil e em linha do Banco do Mural, em Liga Lourdes, em Liga Lourdes. E a segunda parte que dirigiu, primeiramente, ao Banco do Brasil, a justiça Avenida Amazônia. Na Avenida Amazônia, três anos de ano. E isso deve ser que lá, em um envelope do Banco do Brasil, se preocuparmos que estão em referência a valores fechados com o Banco. Então, em Liga Lourdes, o Decolo Aranjado é bem um envelope. E se concentrando com o recebimento do pacote, o que se trata de dinheiro. O Dino de Amazônia, direcionou para químicas, empolhadoras e empolhadoras. Tem uma razão de achar estranho, que é que valorem em uma espécie de emelgelaque, em uma polícia de um Wara. Eu tenho que ver duas respostas. Fim uma da emancipacións e uma da manhã de exatamente escassada do pacio. Vai ser do carácte de emelgelaquilha para que ele inteira ainda em aranjado. Em uma espécie de emelgelaque, Que através de um outro aquele minerário que é a primeira anunciadora do bairro um pacote sem chá, se derivamente um pacote de melhor adaptar menos que tem que olhar lá do PTB, é um pacote e se organizou o aderto do bairro rural. Só tem o aderto do bairro que não acharam muito próximo. Se choveu o aderto do bairro rural e o atual é que se organizou esse seu arco indicado por a soinéria da piscina, então ele recebeu o bairro gênero é o prédio do Banco Rural, também atrado e também menor do que eles eram atrasados do Banco do Brasil. Então, isso aqui, eles que dirigiam a Vilação Nacional do PT2, pegou o pacote que deixaram no prédio, que também deixaram em comando, que não foram entregues lá, e o prédio do Banco do Brasil. Então, o prédio do seu pacote pegou o número 1.800 do prédio. Então, tudo agora é um prédio para o Brasil que eles foram realizados para melhorar o gasto da Lágrima, mas na verdade, entre 5 de agosto de 2024, que estava na Brasil, foi recupido em uma retina pelo PT tantas companheiras que eles querem, do Petro Aébico, que eles têm lá para a gente como eles vêm assim, que ainda não é isso, o Petro Aébico, desde a entrada dos dois pacotes, no Acá, às mais tantas companheiras. mas não é uma companhia, não a vinha estatua, e de imediato, um líder da executada do redor que já troca, e faz um produto com a verdade. Acerto, na verdade. Então, naquela reunião, a ideia de dúvidas do grupo, eu vou dar a questão que o governo, que tem a melhorar o PTB, é como se existe um menino, se a lei tem o governo da classe humana, da construção da construção, E assim é uma dúvida que você não é que você não vai se dar para a qual que você não está lá. Porque essa é uma pergunta que você não é uma questão do deputado ao Algarve, que se torra, só mais que isso não tem de estar em um lugar. Mas quando você deve ter um lugar, você não tem de estar aqui em um lugar, você não vai ter um lugar para o que você não vai estar aqui para o que você está. Você não vai ter o período, então você pode ter um lugar, mas você não vai ter um lugar, não vai ter um lugar para o que você está aqui no mundo. Então, a gente que tinha esse valor, esse valor em dinheiro em taxas do diretório, mas declarou-se no tratamento, e que esse valor hoje é o valor brasileiro de cá, saindo do domínio do Brasil, de nova polícia da manhã, e que o domínio esse valor transformou a senhora aí na central milhão, no diretório, na serragem, na serragem, na serragem, na E qualém? A qual é a senhora? Não? Não, não. Por favor, não vá. Aham! Tchau, tchau! E aí, galera. O que é que você está dando? Eu sei que ele tem esse papel de obra aqui. Agora, você tem que ver se você quiser dar um projeto. Eu vou falar sobre isso. A partir de 100 milhões de espaço, é um projeto que você não está dando muito grande. Não é que vai ao sentido que você não vai acontecer? Você não vai estar falando de um projetoco que você quiser, mas você precisa e você quiser. Eu sei que você está falando de um projetococo, mas você não vai deixar de se mostrar o modelo que você deseja. believable, que é um problema que está no Bioia, é um problema que Аsvetino, é uma coisa que que tem maravilha no sentido possível. Então se tu acha que вам vai receber muito para ouro, que será um problema que não vai ser например para abordar o objeto? Obrigada, Sérgio. Já vamos falar o que é o que é o que é o que é a sur证, e para o que é a surdose? com a estrutura do bônus que é o relérico. Quando ela está lá, o de oquecente viveu assim, ela está lá, e vai entender o que é o local. E também, o valor do local, que é o que vai ser o local. E a respeito de 400 estandes. Só que o local é até que é o que é o local. Não é o que vai entender. O primeiro é o que você quiser fazer o que você quiser que você tenha melhor o que você quiser. Então, você pode me ajudar a você pra se continuar aqui. você poder imaginar você, você quiser se você quiser. Então, você pode me ajudar a uma digitalidade e a uma digitalidade que você quer ver como a URP. Então, você pode me ajudar O mundo nativo trata de um nome lá dentro dos anos e quatro anos. Primeiro inclusive esta é a U.S. peça, e isto é o juro e um nome de carameuco em um grande caso do mundo. É um nome que a gente faz um nome dele, a gente está querendo, e no entanto como direciona para todo o mundo desses dois que pensar noните porобрar o nosso dia. O que você pode tentar ver o que você vai 50% entre eles, não é arkadaş? Que não é arkadaş? É o que faz. O que tem 10 anos de vida e tem? A vida do que você acha que o senhor fica fazendo uma coisa? Tem que responder o que você pode encontrar o que você vai fazer com o que você vai fazer com o seuinné? que foi uma forma que não era feliz, né a sua vida sobre o que é feito. A que se lembra o seuwhomitório da Péter que é sempre muito importante no tempo que é hoje em que é a comunidade, e não há o que é, ou um tipo, que é uma questão que é uma nova apetição no tom no restante da saúde, mas que não era ruim. É algo que foi maravilhoso, porque ela tem uma energia mais boa. Então, o turismo é um bom ano como a sociedade do desenvolvimento, uma espécie de limón de futebol. O que também tem um lugar de elegância de limón de duas vezes no tem o que é. Esses são O que é isso? Então, a gente chama de Se inscreva no canal! digida que geralmente é o cinturão, que são muito isto. O resto, para que combate, began de ser espreendido ao nível de melhoramento de consequência. Palmo em conflito, no processo, em cada nível de que o valor da vida, com a melhor coisa, que às vezes a coisa se alimentar e ver a mistério do que ficarem, com mais para o site do povo estabelecido. Eu tenho um comentário que é um chat bonito, que é o nosso comentário, que é o nosso site. Eu vou falar sobre isso, mas... o meu livro é um livro, que eu tenho que fazer um livro que eu tenho. Agora, eu, 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 eu. eu, 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 mas elas podem ser desenvolvidos da equilíbrio para o nosso talento. A equilibrada foi um país que foi um país que queria o trabalho do que que foi para a paixer do livro. A equilibrada, a equilibrada, o nosso cliente foi um país que nãoいてia o seu país até o trabalho. E no fim da equilibrada de um país que não ia ser mais um país a mais um país O nosso, eu morro, que器, o meu Deus. Eu quero que o seu negócio era reale, e o teu trabalho era reale com o dinheiro de ele. Eu sei que eu falo agora com o seu negócio. Mas estamos portando as coisas. Eu não clusterig, eu tenho que ir agora, eu quero dar o Brasil, ainda não. Mas eu estou lá, eu tenho que estar aqui. Eu sei que eu sei que, eu entendi, eu não estou de ver o que eu tenho agora. eu estou aqui. E, até hoje, nós estamos lá, aqui, há um depanho e um depanho. Então, eu estou com a localização e já vou falar que, gente não aconteceu em um lugar para que, gente, o Brasil, o Brasil é o Brasil, e isso aqui tem um vídeo, o Brasil e a gente vai usar para que a gente tenha o melhor para que a gente vai ter feito um lugar. Então, aqui, e eu vou colocar o pessoal, eu mostro que, gente, que é a galera que tem de fazer, é que você vai falar de agora, de que você vai falar de agora, que você vai fazer hoje, é o que você vai fazer. as pessoas redondem o ministro do conhecimento que a gente não sabe o que, talvez, há um... Na frente, não há oar de um bairro que eu disse ae, eu tenho uma obra de um assunto, então não parou, não fui por segunda, eu vou dizer um bloco, que a gente viu o озero. Não há pausa, euしいo com o Larry anterior, E está no momento que eu vou ele, mas eu quero que eu vou ele a lua. O que é que eu quero? Eu quero que eu sou alguém que eu quero fazer, eu quero que ele não para o que eu quero fazer. Eu quero que eu eu quero em um pesado, ele, ainda não diria que eu vou ele, Mas para você, você não está com ele, você não está com ele. Você não precisa de um pesado da sua vida. Ele não está com a pesada do seu alimento. Ele não está com o alimento. Ele não está com o alimento. O que você não gosta? O meu filho é considerado que o alimento é um alimento de pesada. Nada. Tudo bem? Já se afirmou. que o que eu for é que você quiser, você não é só... Asta! Então você quer que eu tenha aprendido com certeza, e vou pensar com certeza que eu não acredito que eu não acredito que eu vou fazer o meu trabalho, house established que eu vou entender o meu trabalho em cima. Tanto... E eu não acredito que eu tô no meu direito, porque eu faço um trabalho com certeza que eu faço gente que eu vou fazer, porque eu não sei como se eu fizer! E agora temos de olho para todos os dias de novo. que não vai ser o abonçador. É um dos anos... Um dos anos... Um dos anos... Eu estou com o cara... Um dos anos? Um dos anos... Um dos anos de infância, E o que está indo para o país? Que está indo para o prática que é a coisa em goleira do mundo? Que a condição está a colher até de abastecção. Que o revalor está a ter monta-la da área antes de levar os direitos, que está entre o levo do setor ano, que bate a joia das costas de 11 milhões de euros, que farão o repartido para ver que o problema é o que está a ser. Só que o reúdo está no reúdo para o que está a vida deste cocheiro. E o valor do seu nome é o nome da gente que diz que são letras de outros. Todas as crianças têm um valor do relógio, pois o caso é grande que o seu bem certo é a gente que é a área para recuperar a preta-feira da cidade. Então... E aí o dia 04 que eu devo dar o dia pronto, dito aí as o primeiro que eu tô atado, que eu tô falando do perhambeta que eu tô falando. Então o senhor acha que eu estou falando, ele disse que eu não sei que eu vou agora ter feito um dia o dia que eu estou falando, ele deve ter que ter feito, que eu não estou falando nessa minha vida, eu vou falar um dia. Porque eu acho que eu não quero fazer um dia que eu vou fazer um dia julio. Então, eu vou falar e... E me sou o dia que eu quero fazer com isso e eu faço ela. Aí na hora, você elaborou isso para você? Você me falou que aí é que você né? Eu senti o little maculhinho agora aí pra quando? Eu escolhia agora! O que eu tô fazendo aqui com a melhor départ? Carado! A melhor vida! A melhorنت aqui pra você falar tudo aconte, é isso aí? Ali online? Uma agora, legal! O salve web? A melhor transmitir algo não é isso, galera! Mais um pouco erro! Terlo aquilo que eu via no ether Sangue Dev� e Bloom Mande д old more opened! Eu estou aqui atrás de si tchau, eu gosto computador. É importante que se aprenda, no sério, que o mundo não é que se juntará. Para sempre estar no ar, vamos ter tudo que se ITUAR. É que ele seções do jumpa. Então vamos ver que o mundo é o esposo que este mundo é um arreio mas, o mundo é ele. Ele só pega, mas, dá-se a base de arres de, o mundo é o arrependimento. Vão ter uma LEIS? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não há, astas, paga a renda do larga, e da resposta. Por favor, não é o meu cumprir o acerto aí a ver. Cada um cânico nunca não acertou de orça, caçado de uma, não é, e se jamais atrasou de tudo, que nunca acertou de qualquer relação a lugares mais galerais e não acertou de orça. Como é que a primeira vez a partir de orça, nunca mais se trata de coisa que era, vocês, não é, não é? Que não é? Bom, ela nunca, não é, porque é o que ela o tratou? Que några, mas foi a luta! E lá, porque ela teve um reconhecimento, mas não é o que foi para que a gente que os torneia, que a gente não tinha de perto de lá. Então, o que a gente que köria foi? Ele não tinha de perto de lá, ele não tinha de perto de lá, ele não tinha de perto de lá. Ele não tinha de perto de lá? O que a gente estava de perto de lá? A marca da viagem não seria o nível total, mas valendo que o dinheiro era na parte de deuses. Cada um jogador foi solicitado a cada um de quantos centros de campanhas, mas o deputado não era perguntado, porque tanto quanto foi o que foi o atelo. A marca hoje foi o paramétrico de 20 milhões de reais. Para receber o live da tarde do ano e para mais de 23 mil diários, serem Marcos de Aéreos e a Rezão de Corpo. Se eu fui encontrando o aeroporto de Aéreos, eu estou em casa de Paulo e anotei no Lênin 2020, para mais de 23 mil diários. Se eu gostar o aeroporto de Aéreos e o dia 25 de Aéreos e a Rezão de Corpo, às 22h e a Rezão de Corpo e o Brasil, e dirigiram ao local de Bering. que eles nos trataram distrito de enviar a cegu da computadora e a turma que na ceguareta é o entorno da tradição da computadora corpórdia, mas que os galáros de trânsito da turma. Que os três ceguíram e os galáros, um todo, por esse tempo, por isso na ceguareta, que mais galáros, que os 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 galáros se rodam pela tradição da ocupadora, que os galáros, que os galáros, a ceguar todas as pairsânias, que estaria ali há corpos de dólares que nos rode nicht mehr im einen A gente vai falar sobre isso. Já vai falar agora. Porque o que tem o nosso objetivo é que eu quero dizer, eu quero dizer que é a autoridade a participação e a gente que tem o olho no clima do nível de esta história. Na partir do que eu quero dizer, eu quero dizer, já está realmente no clima do mundo, Eu falo que não faz isso. Pansos que está só nessa história e eu nunca me lembro. É isso aí que a gente faz a mim mesmo que ele levou a aquilo. Para eu falar sobre o fato de que eu faço isso. A Pansos, eu não estou sendo até o seu destino de uma vista, mesmo que eu tenha feito isso. Então, eu tenho feito isso para eu ter feito isso, como eu tenho feito uma situação de um valor pra mim. Vai ter ruído pra isso, então eu tenho um Mytho pra mim. Se inscreva no canal e ative o sininho para o seu próprio nosso Instagram, aqui no canal e também no nosso canal. Então, o nosso canal é o nosso canal, que é muito bom, e é muito bom para o nosso canal. E o nosso canal é muito bom. E o nosso canal é muito bom para o nosso canal. E o nosso canal é muito bom para o nosso canal. que é clínico, voltado a essa questão de voltado em barriga, voltado a com taxas dos trabalhadores. Não se reproduzindo de vários temas, trabalhando em tempo de mais de um autor, a casca de milagre. Então, se eu for, eu não acertar o dinheiro, eu era subordinado, é o autor que está na local da cidade. E hoje, hoje, eu quero considerar que uma cidade está se cura. Eu deixo um pouco mais um especialista, vai dar um plano pra mim, então eu estou falando que uma coisa que porque eu diria como que era, eu seria um plano de tipo de limão, que é um plano de limão que deveria ver com a questão da minha vida. Eu queria entender que o lugar eu tenho que ter falado em suas tomas. O lugar de limão. Tem quatro anos. Tem que ter um limite de limão que eu tenho que ter, então eu não sei, mas, tem quatro anos de limão, mas eu acho que isso é um tipo de limão, ro, que é um elemento. Então, essa mensagem prótica valeria a, ou teria a possibilitação maior gravidade do que a autoria. Ou seja, a promoção do tabuleiro teria sido mais gravosa do que aquela indivídua à história de uma organização de sua mãe, e que ela é estudada por estreme. E essa escolha é uma vez que eu gosto. Mas, tem a sua cara... O problema do tratador da água é tudo, pois. Eu quero. 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 A demanda dos comunistas que creem a todos os apresentações ao invasor de viver a vida e o elevado. Especialmente, o caso de que o desenvolvimento é todo na qual se está atuindo. A partir de pesquisa, isto é possível em uma zona de comunidade comunitária, a escolar e a dor, que são os cães que acabam de ter que ser o elevador de ciências internais e nos vidas para a ter situação da área de comunidade. No caso, é aquele crédito de funcionários públicos, que é o elementário de crédito de corrupção básica. Para isso, o senhor presidente aprende de panorama de um quadro ali dentro de aqui 13 anos, 17 anos, do quadro penal e a categoria de participação. Mas o que é que o senhor manda lá? A parte da lei, a mais uma coisa que já aqui, que deu ter relação ao acusado de um caro de indivíduo, que trabalhou e o seu negócio, que é o que ele fez a lei que recebeu que está gravado em indivíduo. Na parte, o que foi o elemento que eu fiz, porque a gente estava com a cura como eu, que iria toda a sua vida e a sua vida é uma pessoa que tem para a maior um espéciego. Já fazemos para a minha espécie, porque vocês têm uma investança. A sua vida é a minha espécie, mas não é a minha espécie. Não é a minha espécie, não é a minha espécie. Eu estou com a sua vida. Você está com a sua vida de um estudo e não é da minha espécie. E não está mais, que é o pessoal do nosso mundo. E não está mais, porque o pessoal do nosso trabalho é o pessoal do nosso mundo. Então, eu acho que eu vou abordar aqui o nosso livro. E eu vou dar um insta-galbo, que é o seu santo maior do que dentro da vida. Obrigado.